Bem-vindos a mais um vídeo. Olha que eu encontrei galera. Um coelhinho. Filma mais de perto. Filma mais de perto. E pelo jeito ela é assim. Filma mais de perto. Encontrei um coelhinho no Matinho do Amor Que coisa bacana E a minha mão A minha mão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.